O Superior Tribunal de Justiça decidiu não anular o julgamento de um homem condenado por matar uma estudante grávida. O crime aconteceu em 2010 na cidade de João Pessoa, na Paraíba. A estudante Ariane Thaís estava grávida quando foi morta. Durante as investigações, o único suspeito de ter tirado a vida de Ariane foi o ex-namorado dela, Luiz Paes de Araújo. Ele acabou sendo condenado, mas a defesa recorreu ao STJ. Aqui, eles pediram a anulação de uma das perguntas feitas aos jurados. Ao analisar o caso, os ministros entenderam que não houve nada de errado com a questão. Por isso, consideraram o julgamento válido e a pena de 17 anos e 6 meses de prisão foi mantida.